Eu posso avaliar pela consequência do que está acontecendo. Identifiquei um problema, identifiquei uma falha, alguma coisa, uma não conformidade, seja uma reclamação de um cliente, seja uma falha que gerou algum erro, algum problema que trouxe para a empresa. Isso foi feito por pessoas e dependeu da ação de pessoas para poder gerar o resultado que gerou? Ou é alguma coisa? A pessoa tentou entrar e a minha roleta, tem hora que ela funciona, tem hora que não funciona, toda hora trava. É evidente que nós temos um problema no recurso, não é na pessoa. Mas no momento que eu tenho um cliente reclamando, seja que o banheiro não foi supervisionado direito e que a limpeza não está adequada, seja que o professor não deu atenção, seja que a prescrição de treino não está adequada ao resultado da avaliação, eu estou vendo que há pessoas que poderiam ter feito aquilo melhor. Então eu acho que a avaliação disso pode ser feita olhando pela lente da consequência. O que aconteceu? O que aconteceu? Então vou dar um exemplo aqui da roleta, que me ocorre agora. A roleta tem hora que funciona, tem hora que não funciona. Bom, o problema é da roleta. Mas a pergunta é, isso é um problema do equipamento ou eu tenho uma pessoa que tem que fazer manutenção regularmente, mas não está fazendo regularmente? Ah, esse é o caso. Essa pessoa só vem, ela está na empresa, mas ela só vem quando dá problema. Então temos um problema no recurso, mas é uma pessoa que é responsável por fazer e não está acontecendo. Então eu vou resolver a questão do recurso, mas vou trazer essa pessoa, talvez pedir a ele um pouco mais de zelo, de atenção, talvez capacitá-lo novamente até, pelo próprio fabricante do equipamento, enfim, para que ele seja uma pessoa qualificada e habilitada e tenha prontidão de ser proativo, de fazer de fato manutenção. Porque usando o exemplo de academia, você deve ter passado por isso, eu normalmente chego em uma academia e tem uma plaquinha que está assim, em manutenção. Inevitavelmente, inevitavelmente, eu pergunto aquilo ali, o que foi? Não, mas aquilo ali tem um problema, arrebentou. Então não é manutenção. Está em reparo. Manutenção é uma coisa que você faz para não precisar quebrar. Então, está fazendo manutenção até hoje à tarde, está vindo aí um técnico que vai fazer lubrificação das esteiras, das baixas, tudo isso. Está em manutenção. Olha, não pode usar agora que está em manutenção.